J.B. Mix, segue mandando os hits, esqueça Batflix, papo de suíte, vou chamar no drink E ela não resiste, e ela não resiste Tá toda molhada, jogando na cara, sentando não para Te chamo de safada, te chamo de safada E ela pede mais, tá toda manhosa Índia sempre gostosa, trazer calcada após E ela pede mais, tá toda manhosa Índia sempre gostosa, trazer calcada após Se eu tô rebolando, tô perdendo não para Desse jeito louco, jogando na cara Não para, não para, não para Ele não para de brincar comigo Mal sabe ele que eu sou um perigo Tá na madrugada atrás de conflito Então fode comigo, então fode comigo Ele não para de brincar comigo Mal sabe ele que eu sou um perigo Tá na madrugada atrás de conflito Então fode comigo E ela pede mais, tá toda manhosa Índia sempre gostosa, trazer calcada após E ela pede mais, tá toda manhosa Índia sempre gostosa, trazer calcada após E ela pede mais, tá toda manhosa DJ JB Mix, só esprova, só couro E ela pede mais, tá toda manhosa 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 E ela pede mais, tá toda manhosa